A pedra Amo-te Amei-te desde que te vi cair na Ribeira Chamaste-me estúpido, lembras-te? E eu comecei a amar-te ainda mais És a minha musa E eu quero fotografar-te o resto da minha vida Eu faço o que quiseres, tudo Qualquer coisa, leio a Bíblia, se for preciso Tudo para ter o teu sim Por isso, Augusta Santinho Queres casar comigo? Isso é ou não? Fiz alguma coisa mal? Já sabia Pensei, pensei Pensei e acabei por não fazer nada de jeito Eu já sabia Já sabia Eu já sabia Sabia que não ia estar à altura de uma ocasião destas Meti os pés pelas mãos Também não há nenhum sítio onde uma pessoa possa aprender a fazer um pedido de casamento Como deve ser Nem na internet Eu fui ver a internet Eu fui um estúpido Eu sou um estúpido Tu foste a primeira pessoa a perceber isso Claro que eu nunca iria estar à altura de fazer um pedido de casamento Eu sou um falhado Calce, homem Calce Calce, deixe-me falar Tu estás a gritar? Pois com certeza que estou a gritar Então faz-me um pedido de casamento e não me deixa dar a resposta Deixa-me dizer-te Nunca pensé que tivesse um alcance vocal tão potente Pois nem eu Então Não, Gabriel Não 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 fez tudo errado Não precisava de ter ido à internet Foi tudo como eu sonhei E sim 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 Sim